Bom, como no último vídeo eu tinha encerrado ali atrás ali, a gente tava meio perdido, agora já se achamos. Tamo junto, cambada, novela pra macho. Deixa esse carro passar aí. Agora já se encontremos. Praticamente estamos aqui na cidade de Reynham. Cidade de Reynham. Quatro horas da tarde, né? Mais uma novelinha com vocês aí em cima da nossa MT-10. Yamaha MT-10. Tamo aí queimando uma gasolininha aí. Deixa eu fechar aqui que senão vai ficar... Teve um vídeo que eu tava gravando aí que ficou esse negócio aberto aqui. Ficou chato pra caramba, né? Tem que ficar com a viseira fechada. Essa partezinha aqui é legal. Meia feiazinha, né? Não é... Acho que é a parte bonita. Aquela... Aquela outra ali de trás ali de... Maidstone ali, pra aquelas bandas. Tom Bridge. Que pega ali pra... Pra Hastings. Pra aquela banda de lá, né? Aquela estradinha de lá é massa. É mais bonitinha, né? Essas quebradinhas aqui tá meia feia. Mas tá de boa, né? Só pra andar à toa mesmo. Quase quatro horas da tarde. Temperatura quinze graus. Deu uma subidinha aí, ó. Isso aí tava nove. Segundo o Irmão da Obranda aí, ó. Isso aí é bom de manobra, hein, fi. Opa. O policialzinho ficou rio pra mim. A rua morena! Eu vou olhando aqui a... 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 A pro verão. Vou ver se eu desço... Ou se eu vou nela... Ou se eu... Arrumo uma carretinha. Melhor daquela que eu tenho, né? Porque aquela minha lá tá... Não é tão confiável. E pegar uma também, hein. Que as rodas sejam maiores. Né? Porque as rodinhas minhas é aquela que você vai a oitenta por horas, né? Oitenta, máximo cem por horas, né? E dirigida aqui pra Itália a noventa, cem por hora... Não dá, né? Aí é foda. Chegar lá depois de uma semana, né? Dá pra eu chegar lá, tá na hora de voltar de novo, né? Vou levar essa moto pra andar lá. O que é que a gente tá no nome aqui? Diligam Business. Diligam... Ahn... Moleque, onde é que só nós saímos aqui? Opa. Opa, opa, opa. Ahn... Que legal. Agora eu entendi onde é que eu tô, ui. Nós saí ali perto do porto. Ali não dá uma volta ali pra baixo. Ali só pra roletar mesmo. E levar lá pra Itália, né? Que lá é bem mais top do que aqui pra andar de moto. Aqui é 40, ó o radar aqui. Tipo, na andada lá é massa. Nós lá perto daquela casa lá da montanha lá, onde vocês viram os vídeos, né? Tem umas curvonas lá violentas que dá até pra... Aí dá uma treinada pra botar o joelho no chão. Será que nós conseguem? Nós tenta, né? Nós nem não gosta do mar feito. Mas lá é bem legal, né? Pra andar de moto lá é top. Aqui tem uns lugarzinhos também aí. Que até o... O... O Ruiz, né? Eu vi ele antes de eu sair do pátio ali. Ele tava lá conversando comigo. Que é o... É o filho do boss, né? Do ex-boss. E foi que tem uns lugar aí que é massa pra andar também. Outro lugar top aí que eu percebi aqui que talvez pode ser legal de ir lá experimentar é no País de Gales, né? Tem muita montanha e... Muita montanha. Tem umas colinazinhas legal lá, né? Então assim, lá dá pra dar um rolêzinho em filé. Vamos lá, moleque! Que essa região minha aqui, ou talvez ali perto de Dover, ou ali... Como eu falei ali, atrás ali de Madison, mas o resto é meio a... Londres é uma bosta. Gostei, não. Fui lá, mas não fiquei muito fã, não, viu? Tio, o semáforo tá aberto, tia. Vamos embora. É, aqui é o portão. A gente vai carregar ferro aqui, ó. Aí lá pra Itália fica massa, né? Que lá, nas montanhas lá, seria legal descer e ir com a moto mesmo, né? Mas... Porra, 1.600 km, eu vou chegar lá com as bolas quadradas, né? Como é que faz? Essa moto aqui não é muito boa pra isso, não. Dá pra ir, né? Porque dá, né? Mas... É chegar lá... As bolas tá quadradinha já, né? Colocando certo, hein? Nossa, rapaz... Que rapaz civil. Rapaz educado no trânsito. Que coisa, hein? Vamos ver aí o que que eu apronto aí nesse verão aí, né? Que tá vindo aí. A intenção minha era se dava pra levar pra lá, né? Ou se ir nela, ou se colocar em cima da carretinha e levar. Alguma coisa nós vamos aprontar aí, né? O fato de ir pilotando nela daqui pra lá, é aquele pedaço ali da Suíça ali, aquelas bandas ali. É muito top, né? É muito show. Aí daria pra... Passaria nem pela rodovia, né? Já faria ali a estrada da montanha mesmo ali, pronto. Vai jogar pra cá, você vai ficar aí? O que que você vai fazer, tio? É... É... Vamos ver o que a gente faz aí né, verão aí a gente vai gravando aí, vai dando umas revezada nos vídeos né, tô colocando aqueles ainda dos caminhão ainda, tudo mais, o pessoal tá preocupado, mas vai voltar, vai fazer o que, o que esse cara tá aprontando, meu irmão que tá nos Estados Unidos, tá lá no meio de origente, meu irmão que tá aqui tá lá, meu irmão que tá lá tá aqui, vamos reto aqui, aqui agora eu já sei onde é que eu tô, vamos sair lá no portozinho onde a gente ia carregar a ferro também né, e o telefone meu tá que toca aqui embaixo, eu tô sentindo ele vibrar no bolso, Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pegar pra cá Mas os vídeos vão saindo aí de camada, tipo, ah eu sei lá, cada um tem um, tem uma visão né, tem que, que é, essa parte aqui é foda que é cheia de radar aqui E é daqueles que mede de um ponto ao outro né, não adianta nada você reduzir de bar da câmera e depois socar o cacete, porque pega de todo jeito né Tipo, tem alguns canalzinhos que eu sigo aí de, de moto né, é, outro de um pessoal aí que faz snowboard que eu gosto também, um esporte que eu gosto E eu sigo ali a atividade dos caras ali né, tudo mais né, só que, tipo, o cara põe o vídeo e assiste ali de boa né, eu vejo o que tá, o que o cara tá colocando no momento ali né Eu não tô preocupado se o cara é casado, se o cara tem, se o cara é gay, se o cara é viado, se o cara é isso, o cara é aquilo Tipo, o cara tá colocando um bagulho legal ali, pra assistir eu vou lá assistir né, os que eu não gosto eu não assisto e foda-se né, tipo Não quero saber da vida da pessoa né, o cara coloca um material legal lá pra, pra gente assistir ali né Eu tô lá assistindo né, eu não quero saber se o cara tá nos Estados Unidos, se o cara tá aqui, se o cara tá ali né, que ele coloca opções de moto aí né Ele roda bastante ali pela Itália, pela Suíça, pela Áustria, é, que se foda-se o cara, ah, mas tá na Áustria igual lá, mas por quê? Não, tá legal, o cara colocou lá uns material legal lá, filmando na Áustria lá, nas montanhas né, show de bola Ele tem uma daquelas BMW R, acho que é R1200 né Tipo assim, faz uns vídeos legais pra caramba né, rodando lá pra aquelas bandas lá Foda-se né, eu vou lá e assisto e pronto né, os que eu não gosto, tipo assim, você vê ali que os vídeos vai ser meio assim Que não é do meu, do meu agrado, eu já nem entro né, tipo, assista um pouco lá e sai né, dependendo do tempo também e tudo mais Mas não quero saber da vida da pessoa né, então, sei lá né Teve um aí que falou assim, ó, quando você voltar a dirigir caminhão lá, você me fala que aí eu vou voltar a assistir os vídeos né Falei assim, bicho, tá saindo vídeo lá todo dia no caminhão Ah não, mas esses vídeos aí, eu não sei quando é que você gravou, então, foda-se Tipo, eu, caralho Tipo, vai ser da Gosto né, acho que a pessoa, sei lá, quer saber mesmo se você tá Se você tá em tal lugar, se você tá cagando, se você tá comendo, se você tá peidando, se você tá fudendo, se você, sei lá Não é só aquilo ali né, que a pessoa tá vendo, ó, ó, a estrada, legal, tem um radar aqui em cima aqui O cara acabou de passar no radar, uma empresinha ali, tem uns cabritinhos de cá, de lá e tudo né Não, quer saber, ó, mas é mulher velho Você vai botar a mulher e os dois meninos na moto Não, cara Ó, mas e isso, ó, e aquilo, ó, não sei o que, ó, não sei o que lá, tipo, coisas pessoais né Coisas pessoais Aí eu não sei né Cada um tem um modo de ver Quem sou eu pra, pra criticar né Eu no caso, como eu falei né, eu gosto de consumir o material que vem oferecido ali e pronto né O cara pôs ali, ó, assiste e se foda né Achei legal, achei legal, não achei legal, não achei legal e pronto É, essa estrada aqui ela é massa, mas é, acho que por causa do fluxo de caminhão que tem demais aqui e carro né, que vai pro porto aqui Ele é muito apertado, eles encheram ela de radar né Voltar ou passar por debaixo lá Acho que lá é melhor Olha, ó, quarentinha aí a placa aí ó Olha lá, giringonça lá em cima O fluxo de caminhão aqui é muito grande né Alguns caminhoneiros é foda né, os caras v40 ali e põem 80 né Hi 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 Tá dando pau aí Vai, é isso aí galera, tamo aí, tamo junto, é nóis aí, mais um vídeo de vocês aí em cima da Blue Shark Vou fazer mais um aí Pra colocar pra vocês E é nóis Beijo na bunda, se inscreva, like aí, aos cabal e fumo ó Tchau Tchau Tchau